Uma idosa de 81 anos morreu ontem à noite em um acidente na rodovia dos Tamoios. Pedrina dos Santos viajava em uma ambulância da prefeitura de São Sebastião. Em abril, cinco pacientes também de Caraguatatuba também morreram na rodovia. A vítima voltava de uma consulta médica na Santa Casa de São José dos Campos. Na altura do quilômetro 29, trecho de Paraibuna, o motorista perdeu o controle e bateu na traseira de uma carreta. Há três meses, cinco pessoas também morreram na estrada, num outro acidente envolvendo uma van da prefeitura de Caraguatatuba, que ficou totalmente destruída. Elas voltavam de São Paulo depois de passarem por exames médicos. O veículo bateu na descida da serra nesta carreta, que seguia no sentido contrário. Com o impacto, os passageiros foram lançados para fora da van. Cinco morreram na hora, entre eles uma adolescente de 13 anos. O caminhoneiro teve apenas arranhões na perna e no braço. Oito pessoas ficaram feridas e foram levadas para o pronto-socorro de Caraguatatuba. O motorista da ambulância do acidente de ontem segue internado. Ele passou por uma cirurgia em razão de um trauma no crânio. E segundo a assessoria do hospital municipal, o estado de saúde dele é grave. Vamos conferir agora como está a movimentação na Via Dutra. Esse é o quilômetro 159 em Jacareí. Trânsito atípico, bastante tranquilo. A gente tem informações da concessionária que administra a Via Nova Dutra, de que há lentidão do 144 ao 145, já no trecho de São José dos Campos, sentido São Paulo. Excesso de veículos também, mas só que em razão de um acidente, no trecho de Lavrinhas, quilômetro 22 ao 24. Um acidente envolvendo uma carreta. Agora a gente vai ter imagens da Ecopistas, no trecho da Ayrton Senna. Aliás, nós estamos ainda na rodovia Presidente Dutra. Agora nós temos a imagem da Ecopistas, no trecho da Ayrton Senna. A lentidão do quilômetro 21 ao 19, na chegada a Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos, com pontos bastante de parada, segundo a concessionária que administra o trecho do quilômetro 11 ao 24, também há pontos de parada. O motorista, então, encontra dificuldades na rodovia Ayrton Senna. Veja agora quais foram os destaques do Bande Cidade desta noite. No centro de Taubaté, uma placa chama a atenção. No local de estacionamento de motos, o alerta, que não é à toa. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a cidade, no mês de junho, registrou aumento de 40% no índice de roubo de veículos. Ninguém sabe quem colocou o alerta, mas os comerciantes confirmam o alto índice de criminalidade. Preço do álcool combustível dispara nas bombas. A alta é de 5%. A exportação de açúcar ajuda a explicar o preço mais caro em plena safra de cana. Com isso, a gasolina volta a ser mais vantajosa. O Bande Cidade fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite para você.